Novilã News, resumo de novelas Malhação, capítulo 60 Edgar finge não se intimidar com as palavras de Cobra Lírio pede para Bianca contracenar com ele em sua cena de seu videobook e Duca não gosta Mari conta sobre a gravidez para os pais que se revoltam contra Franz Jade arma para que Cobra a veja beijando Lírio Roberta aparece, não, perfeitão e Marcelo fica nervoso Delma se aconselha com Dandara sobre o marido Mari conta para Bete que terá de voltar para Joaçaba com seus pais Duca descobre que João não cobra para fazer seus videobooks Lincoln vê Jeff dançando ao lado de Breno e fica furioso João conta para Duca que Bianca deu a Pedro o dinheiro que ele lhe emprestou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau